Fala pessoal, eu sou o Gabriel com a RZV, com mais um vídeo de turnar 100% de crédito Transcursos 2 em 100K hoje, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, e agora eu tô aqui nessa fase agora, sim, mais uma fase que eu jogo para um ar também, mais uma fase que eu pego uma saída bônus também, sim, Beardão, Arthur embaixo, sim, Arthur embaixo, um urso embaixo, como vocês podem dizer, sim, nessa fase aqui é outra que eu vou pegar a saída secreta, sim, assim como no assistente aéreo, que inclusive eu vou fazer depois também, sim, essa fase, sim, a saída secreta, sim, é a sua assistente aéreo também, é onde eu pego a gema depois dessa fase, sim, pego as casas, vamos depolar, porra, que cuidado para não cair no poço, Cuidado com esses poço, cuidado com esses poço também, sim, cuidado com esses obstáculos, sim, cuidado com esses caras de metal, agora nessa fase aparece que esses caras que seguram o metal para aí em cima, embaixo, e pego as caixas também, cuidado com esses caras também, cuidado com as focas, com o TNT, pego a caixa, sim, pego a caixa, põe aí, sim, e aqui eu pego o que tal, põe aqui, sim, e vamos que vamos, pego o checkpoint, sim, e vamos pegar essa caixa, cuidado com esse caras, sim, com a hora, pega essas caixa também, sim, e pega essas caixas, pulo aqui, pulo ali, e vai, vamos que vamos, que é, e termina a fase, sim, e agora vamos ligar nessas caixas de nítulos, sim, e agora vamos pegar a gema, sim, peguei a gema, agora vamos voltar o caminho, pulo lá nessas plataformas, pra cair no marinha, onde tem o portal secreto também, saída bônus, pulo aqui, aí, passei, já pegamos mais uma saída secreta, agora, sim, a saída bônus dessa fase aqui, o portal secreto, te leva pra essa fase, outra fase que tinha uma saída bônus também, assistente a Eric, inclusive, eu vou fazer no próximo vídeo, pra pegar as duas gemas, sim, vamos pegar as duas gemas nessa fase agora, assistente aéreo, sim, então, esse vídeo nós estamos por aqui, muito obrigado, que assistiu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha mais conteúdo, que eu queiça ainda mais, vamos ser fiel, se as lives visita também, quando puder deixar o like, sim, e vamos que vamos, no próximo vídeo, eu vou tá fazendo essa fase, pra pegar as duas gemas, aí, eu enfim, completo o segundo andar também, aí, eu continuo pelo terceiro andar, então, obrigado, que assistiu, também, espero que vocês tenham gostado, e, falou e fui!